Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E na manhã de hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga o desvio de 8 bilhões de reais. Dinheiro desviado dos fundos de pensão. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. 127 mandados judiciais estão sendo cumpridos pelo Brasil. Eles foram expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília. São mandados de prisão temporária, de busca e apreensão e de condução coercitiva, que é quando o investigado presta esclarecimentos na Polícia Federal. Aqui em Manaus estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Pelo menos 560 policiais federais estão participando desta operação em todo o Brasil. A PF está contando também com o apoio técnico do Ministério Público Federal nesta operação, além da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e da Comissão de Valores Mobiliários. O nome da operação Greenfield faz alusão aos projetos que ainda estão no papel. As fraudes foram descobertas a partir do momento em que chegou-se a conclusão dos déficits bilionários apresentados pelos fundos de pensão. Entre os casos estão investimentos de forma temerária ou fraudulenta. Eu volto com você ao estúdio. E ontem um idoso de 66 anos foi atropelado e arremessado de um viaduto na Zona Leste da capital. O acidente foi aqui no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Era por volta de meio dia. O engenheiro, Eitor Aparecido, resolveu parar o próprio carro para ajudar o condutor de outro veículo que estava no prego. Eitor estava neste carro vermelho e estacionou próximo à coluna do viaduto, quando foi surpreendido por este carro preto em alta velocidade. Segundo a família de Eitor, com o impacto da batida, ele caiu desta parte do viaduto, uma altura de aproximadamente 8 metros. Eitor ficou estirado no meio da rua. Por sorte, nenhum carro estava passando no momento do acidente. O engenheiro de 56 anos sofreu vários ferimentos, entre eles uma fratura exposta no tornozelo direito. Ele foi levado para o hospital pelo SAMU. Familiares dele foram ao local do acidente. Eu quero que o cara que causou o acidente aqui apareça aqui para ajudar menos a vítima aqui. Eu quero que ele apareça aí, porque ele fugiu. O ponteiro do carro que causou o acidente parou em 90 quilômetros por hora. Segundo testemunhas, duas pessoas estavam dentro do veículo. Depois do acidente, elas teriam fugido sem prestar socorro. E a Seleção Brasileira de Futebol realizou o penúltimo treino na Arena da Amazônia, antes do jogo contra a Seleção da Colômbia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O treino começou por volta das 5 da tarde e desta vez não foi aberto ao público. O técnico Tite trabalhou exercícios físicos e posicionamentos dos jogadores. O jogo é amanhã na Arena da Amazônia, às 8h45 da noite. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos. E durante este mês, uma feira de artesanato internacional é realizada em um shopping na zona centro-sul da capital. Além das opções de compra, o evento é uma boa oportunidade para conhecer a cultura estrangeira. Turquia, Índia, Bolívia, Japão, Quênia e vários outros países estão todos reunidos nessa feira. Quem passa por aqui não resiste e para para olhar as novidades. Aqui são os quadros, alguns de época, que eu achei interessantíssimo. Por exemplo, um peguei um italiano e um francês, achei um charme. Muitas coisas de Marilyn. E para quem gosta de café, é um espetáculo. Aqui tem artigos para decoração e até para se vestir. Semi-joias com pedras que vieram do México, bolsas e sandálias de Paquistão e até blusas pintadas à mão pelos portugueses. A ideia da feira é que a cultura de outros países sejam conhecidas através desses objetos. Todo mundo tem um sonho de conhecer o mundo. Só que é complicado conhecer o mundo. E o nosso objetivo dentro de um shopping é o quê? Você está caminhando pelos corredores, de repente você está na Índia, de repente você está na Turquia, Bolívia, Paquistão, Japão. É só dar um passo e você está em um país, né? São 20 estandes e quem cuida são os próprios estrangeiros. Alex é keniano e essa é a única renda da família dele aqui no Brasil. A resposta está muito legal. A gente está gostando e está comprando, está aproveitando já. 20 países estão reunidos nessa feira. Em cada estande tem um pouquinho da cultura desses lugares. E é claro que é quase impossível não se apaixonar por esses objetos que vêm de outras origens. Pois é, a maioria deles é quem confecciona os materiais. Seu Vladimir mora na Rússia e sempre que pode ele vem para o Brasil participar da feira. Quem faz esse trabalho é a minha família, a família dos meus amigos. Então, às vezes, a gente fica meses trabalhando para depois mostrar isso aqui para brasileiros. E como as peças são únicas, os manauenses aproveitam para comprar. Eu vim no shopping comprar um presente e já fiquei por aqui, porque é uma coisa diferente, né? Tu vai usar, tu não vai achar em qualquer lugar. E olha só quem encontrou uma boa oportunidade para ganhar uma grana extra. A Aline, ela é aqui de Manaus e estava desempregada. Conseguiu uma vaga aqui para ajudar um dos expositores. Está sendo muito legal, não só pelo fato que eu vou ganhar não, mas também por experiência, por estar aprendendo um pouco sobre a cultura de cada um. Os preços variam de R$ 5,00 até R$ 4,500. A feira já rodou o Brasil inteiro. Só este ano, 25 exposições já aconteceram. E aqui em Manaus, vai ficar até o dia 22 deste mês, em um shopping na zona centro-sul da cidade. E nesse domingo, um evento reuniu apaixonados por disco de vinil. O encontro foi realizado na casa de um colecionador. Dizem os colecionadores que um disco de vinil tem o seu valor. Você realmente escuta outra frequência, o som é completamente diferente. Então, a experiência do vinil é muito melhor do que a experiência da música digital. E esse comércio todo de compra e venda de discos é neste lugar, digamos, diferente. O evento é realizado nesta garagem, em um ambiente bem familiar. Por um dia, o proprietário da casa recebe colecionadores e vendedores de vinils. Esta é a quarta edição do evento. O idealizador e dono da casa é o Richard. Ele também é apaixonado por discos. Aqui tem muito colecionador. Então, a gente espera que as pessoas vindo aqui comprem, vendam e façam cada vez mais as pessoas conhecerem esses discos. Sabe aquela relíquia? Aquele disco que você nem imaginava que ainda existia? Aqui foi possível encontrar. Como um disco de capa branca do ano 69, da banda inglesa The Beatles. Para um colecionador, isso aqui seria um presente. Sendo que esse disco aqui, além de estar em um preço barato, ele vem com todos os encartes e também o disco está em excelente qualidade. Olha, mas também o evento deu espaço para pessoas criativas, como o Roberto, que recicla tudo o que vê pela frente. O resultado? Abajus e ventiladores bem diferentes e pra lá de criativos. Se você observar, eu uso peça de bicicleta, material eletrônico. Tudo que eu vejo, eu saio todo dia para coletar material. Então, geralmente, eu encontro coisas que só de olhar, já sei o que eu vou fazer. E teve mais. Como o sebo de livros. A Erika aproveitou para levar dois para casa. Um foi para o sobrinho dela. Estou levando uma bíblia. Ela é uma bíblia diferenciada porque ela parece um HQ, ela parece um quadrinho. Então, como ele está curioso sobre a bíblia, eu resolvi levar porque vai prender a atenção dele por conta dos gráficos, da imagem, que é bem diferenciada. Teve também CDs e DVDs. Olha, enquanto os clientes procuravam o disco predileto, aquele livro raro, nada melhor do que uma música para deixar o ambiente ainda mais agradável. Aí a gente tem que procurar atingir todos os gostos, né? Agora eu estou tocando desse music. Mas eu já toquei rock, já toquei live zap, já fiz performances aqui, sempre tentando agradar todo mundo. Difícil mesmo é vir para cá e sair daqui de mãos vazias. O maestro Marcelo gastou 200 reais em 10 discos. Agora ele vai ouvir de um por um e busca por mais inspiração. E eu ouço de tudo, entendeu? Aqui tem rock, tem MPB, tem clássico, tem música eletrônica. A gente tem que ouvir de tudo. Legal, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50. A gente tem que ouvir de tudo. 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 A gente tem que ouvir de tudo.